O que é isso? Estou aluno por tanto tempo. Então, amor, já precisava ficar preocupada. O que é isso? Então, agora eu vou... Se chama Cleopatra. Ençoar o problema. Também ameaça. Amém. 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 Ah tá, Zé. Fogo sempre a dar-me na cabeça um desejo em que eu faltava. E agora estás tratando sempre sem aparecer. Entra. Qual é essa, Pau? Tem alguma coisa a ver com andares a faltar de trabalho? Aqui que os prósicos se passam. Desculpa, Lá, Zé. Não fazia ideia. Definitivamente não veio na melhor altura. Não tinhas que me saber. Vem, vou acompanhar para sair. Obrigado por vir. Ah não, não foi nada. Tchau. 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 Ok. Tchau. 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 A virgem da sua vinda cá é a mesma que a minha. Eu fui-me bastante abaixo depois... depois daqui. Quanto a mim, não sei se o seu médico já lhe contou, mas... Descobriam-me que o rapaz tinha contraído vírus da saída. E eu... com o sangue dele... Foi assim. Mas... nem tudo é mal. Agora... vejo as coisas de outra forma. Tenho mais noção de que realmente é importante. Desculpe, mas tenho mesmo de ir se não se importa. Adeus. Desculpe, mas não se importa. 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 I tell you, I find it hard to take When people run in circles It's a very, very mad world Mad world Children waiting for the day they feel good Happy birthday, happy birthday And I feel the way that every child should Sit and listen, sit and listen Went to school and I was very nervous No one knew me, no one knew me Hello teacher, tell me what's my lesson Look right through me, look right through me And I find it kind of funny, I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles Cause it's a very, very mad world Mad world Enlarging your own world Mad world And I find it hard to take I find it hard to take I find it hard to take Obrigado.